Olá pessoal, eu estou aqui na Comissão da Reforma da Previdência, onde acaba de ser aprovado o relatório final dessa reforma. Ali ao fundo ainda o presidente da comissão dando algumas entrevistas. Eu sou o deputado Alessandro Molon, que fui membro da comissão aqui durante todo esse tempo, lutando contra essa proposta de reforma que é absolutamente cruel e injusta. Eu queria contar para vocês o que muda na vida do trabalhador brasileiro. Para, por exemplo, as pessoas que se aposentam por idade e que hoje tem que comprovar, 15 anos como tempo mínimo de contribuição, essa exigência aumentou para 25 anos. Isso exclui da aposentadoria hoje 8 em cada 10 brasileiros. Isso pega sobretudo aos trabalhadores mais sofridos, mais explorados aqui da nossa sociedade. Um absurdo. Excluir 8 em cada 10 é algo inaceitável. E foi isso que foi aprovado hoje aqui. Para os servidores públicos, para quem falta um ano para se aposentar, dois anos no máximo, eles vão ter que trabalhar mais 10, 11, 12 anos para conseguir a aposentadoria. Uma injustiça sem tamanho, uma crueldade. Aumenta o tempo para a aposentadoria do trabalhador rural, algo inaceitável. Aumenta o tempo para a aposentadoria das professoras, algo inaceitável. Reduz o benefício que vai ser pago a quem se aposentar, porque a fórmula para cálculo do benefício é uma fórmula pior para o trabalhador. Ou seja, vão incluir contribuições menores para abaixar a média. Portanto, as pessoas vão receber aposentadorias menores. Não bastasse isso, eles limitam a acumulação de pensão com aposentadoria a dois salários mínimos. Portanto, imagine uma família que tem um orçamento de algo em torno de 6 mil reais por mês ou 5 mil reais por mês. Se um dos dois morre, a pessoa passa a ter a limitação a dois salários mínimos. Portanto, se ela recebe uma aposentadoria de 2 mil e o cônjuge trabalha e recebe 4 mil e morre, essa mulher, por exemplo, essa viúva ou esse viúvo, vai só poder receber 2 mil. Então, o orçamento da família, de uma hora para outra, cai de 6 mil reais para 2 mil reais. Uma crueldade sem tamanho. O benefício de prestação continuada, que é um benefício dado a pessoas que comprovam estar em situação de extrema pobreza e são maiores de 65 anos ou pessoas com deficiência, essa idade sobe para 68 anos, portanto, 3 anos a mais, deixando pessoas de 65 aos 68 anos em estado de miséria, dificultando o acesso de pessoas com deficiência a esse benefício, que é para fazer frente a gastos indispensáveis, inaceitáveis. As regras de pensão, de aposentadoria para pessoas com deficiência pioram muito. Portanto, a proposta final, ela ataca aqueles que mais precisam do amparo, do apoio do governo. Por exemplo, pessoas que se aposentam por invalidez, que antes tinham aposentadoria integral no valor que estavam recebendo, perdem esse direito, a não ser que isso tenha sido causado por acidente de trabalho. Uma vergonha inaceitável. Aposentadoria por invalidez não é um prêmio para quem se acidenta no trabalho. É uma proteção contra os infortúnios da vida, contra aquelas situações em que a pessoa não pode mais trabalhar e ela precisa sobreviver. Portanto, trata-se de uma proposta extremamente cruel, injusta e que vai aprofundar a desigualdade na sociedade brasileira. A Constituição da República diz no artigo 3º, inciso 3º, que um dos objetivos da nossa República é reduzir as desigualdades. Essa proposta aprovada aqui hoje aumenta as desigualdades. Ela aumenta, aprofunda a injustiça social. Portanto, é algo que é ruim para o Brasil como um todo. E não é uma reforma que combata privilégios. Pessoal, essa é uma mentira que estão dizendo com o objetivo de as pessoas apoiarem isso. É uma reforma que prejudica o trabalhador, a trabalhadora, a pessoa que dá duro, que carrega esse país nas costas, que pagou contribuição a vida inteira para ter o direito de ter uma aposentadoria, de ter uma pensão e viver dignamente na velhice. É isso que está sendo tirado. Estão aumentando o tempo de contribuição para 40 anos. Então, pessoas que tiveram uma vida dura, uma atividade penosa, não vão conseguir se aposentar. Em alguns estados do Brasil vai ter muita gente que vai morrer antes de conseguir uma aposentadoria. Não é razoável fazer isso. O Brasil precisa se tornar um país mais justo e não um país mais injusto. Um país menos desigual e não um país mais desigual. Portanto, a nossa única saída é resistir, é reagir a essa proposta e isso depende de cada um de nós. Portanto, esse resultado que o governo alcançou aqui, ele não tem no plenário hoje. O governo não tem 250 votos em 513 no plenário. Não tem maioria. Ele precisa de 308 votos no plenário para aprovar e hoje não tem. E o que é que o governo está fazendo? Está tentando comprar votos. Nós estamos oferecendo emendas parlamentares, cargos ou ameaçando parlamentares da base do governo. E nós precisamos reagir. É importante que você pressione os parlamentares aqui da casa, os parlamentares do seu estado, de outros estados e diga pense bem como você vai votar. Porque quem votar nessa proposta injusta e cruel pode votar nela, mas não volta para casa. Não terá mais o voto da população brasileira. Depende da gente fazer essa pressão. E aí dependo de você para divulgar esse vídeo, divulgar informações sobre essa reforma, para a gente mobilizar as pessoas para pressionar os parlamentares a dizerem não a essa proposta que é injusta. É o que eu peço a você. Essa luta não é uma luta que se luta apenas dentro do parlamento. A minha parte aqui eu estou procurando fazer da melhor forma possível, da forma mais aguerrida, mais determinada, mais firme, mais forte possível. Agora a gente precisa da ajuda de vocês. E agora é sua hora também de compartilhar esse vídeo, de compartilhar outros vídeos, de divulgar informações, de ajudar a acordar a sociedade brasileira para o que está acontecendo aqui. Porque se a gente não fizer nada, vão tirar todos os nossos direitos. Então a hora é essa. Vamos alertar a população brasileira para o que está acontecendo. Vamos mobilizar a população brasileira para que o governo não tenha nem condições de levar essa proposta para voto no plenário. Aqui na comissão eles ganharam porque eles trocaram membros da comissão. Eles substituíram membros da comissão para produzir um resultado artificial. E a gente não vai ter isso lá no plenário. Lá no plenário eles não conseguem trocar membros. Eles conseguem pressionar, chantagear, ameaçar ou tentar comprar votos lá no plenário. Mas não conseguem trocar gente. É que eles trocaram gente. Então depende da gente compensar essa pressão que o governo vai fazer, contrabalançar com a pressão da sociedade em cima dos parlamentares. Esse é o nosso papel. O meu papel como cidadão, o seu também. A minha luta aqui vai continuar. A luta da nossa equipe vai continuar firme aqui na casa. Mas a gente precisa de você. Precisa da sua ajuda. Compartilhando esse vídeo, compartilhando informações, alertando as pessoas e mobilizando a sociedade brasileira. Vamos continuar ocupando as ruas e as praças do Brasil, dizendo não a essa proposta. E vamos derrotá-la em plenário. Ou melhor, vamos criar condições para que o governo nem leve essa proposta ao plenário. É disso que eu dependo para continuar a luta aqui e para a nossa luta ser vitoriosa. Dependo de você. Eu conto com você, conte comigo, conte com o nosso voto aqui contra e com a nossa luta firme para derrotar essa proposta que é a mais cruel, a mais injusta, a mais absurda que já se ousou propor no país. Uma proposta que não foi jamais debatida com a sociedade brasileira. Isso é inaceitável numa democracia. O soberano é o povo. A vontade que tem que prevalecer nessa casa aqui não é a vontade do parlamentar. É a vontade do povo brasileiro. E o povo está dizendo nas pesquisas de opinião que é contra esse retrocesso. Vamos fazer essa voz ser ouvida aqui dentro. Eu conto com vocês para isso. Continuamos na luta. Contem comigo, eu conto com vocês. Não passarão. Não toquem nos nossos direitos. Nós não aceitaremos. Vamos à luta juntos. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês nessa luta dura que tem sido aqui na casa. Um abraço, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.